Mas menino, manda um abraço todo especial, Zé Matos Zé Pra meu divulgador estourado, é ver a sociedade O floral de Piraí do Norte Com certeza é estoura em todo o Brasil Júlia Cédez, hein Matos Zé Chama as amigas pra alcançar Bota sua bunda pra beber E eu boto pra estará Bota sua bunda pra beber E eu boto pra estará Bota sua jeca, vem me chamar Nós é pura lactação Vai paralisar com o bumbum no chão Vai paralisar com o bumbum no chão Vai paralisar com o bumbum no chão Coitado Boa samurai, coloca esse negócio direito, rapaz Menino, menino Bora levar o trabalho a sério, rapaz Que é estoura em todo o Brasil Tá reagindo preso? Você faziam os 20? idor de Piraí do Norte ridges Chama as amigas pra alcançar Bota sua bunda pra beber E eu boto pra estará Bota sua brinca pra beber E eu boto pra dará, mas o Jeco vem pichando A voz é pura brocação Vai paralizar com o bundão no chão Vai paralizar com o bundão no chão Disse paralizar com o bundão no chão Para paralizar com o bundão no chão Vai, paralisa Uma coisa que paralisa assim, ó Paralisa Fala, menino Mas menino, menino Toca esse negócio direito, rapaz Alô, despeio Tamo junto, hein, rapaz Grande, louco, dois farados, são teclas da vitória Filósofos, paredões, tamo junto com essa galera Daí é estouro, hein Coitado Mauro Sheik Aquele abraço é você, meu parceiro Essa é a historinha da cadelinha do meu galinho Maco Jeco, rapaz A pobrezinha da cadelinha, o nome dela é toda O meu Maco Jeco tem uma cachorrinha O nome dela é toda, ela é toda sonhadinha Estava chovendo, toda tava lá fora O meu Maco Jeco não queria abrir a porta Toda lá dentro, toda lá fora 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 Não queria abrir a porta Toda lá dentro, toda lá fora Toda lá dentro, toda lá fora Toda lá dentro, toda lá fora Não queria abrir a porta O meu Maco Jeco O galo tem pouso Olha esse negócio aí, samurai Macujega, malvado, galinho Ô meu Deus do céu O meu macujego, tem uma cachorrinha O nome dela é toda, ela é toda apanhadinha E só tá chovendo, seu bota-vala fora O meu macujego não queria abrir a porta Toda lá dentro, toda lá fora 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 Não queria abrir a porta Toda lá dentro, toda lá fora Toda lá fora, macujego, macujego Bota a vidinha pra dentro, macujego Toda lá dentro, toda lá fora Toda lá dentro, toda lá fora Toda lá dentro, toda lá fora Fala, menino, fala esse negócio aí que é estudo Em todo o Brasil, todos os valedores é pura razinha, rapaz Manda um abração, rapaz Pra Zezinho dos CDs, Gustavo dos CDs Estourado em todo o Brasil, tornado CD Tamo junto, portal de edição Tamo junto e misturado, tá com o Zé Tá com o Zé, tá com o Zé, tá com o Zé Ah, coitado Mas menino, rapaz É filó dos paredões, menino A resenha mais estourada do meu Brasil, rapaz Solta aí, rapaz, meu gráfico pra ver se tá beleza, Samurai Solta aí, Samurai, solta aí, rapaz, solta aí Oh, rapaz, tá chegando direitinho, hein, menino Cadê a minha guitarrinha, rapaz? Minha guitarrinha, é, isso, cadê? Menino, tá ficando show, hein, rapaz Solta minha bateria agora, menino, solta minha bateria Ei, rapaz, ele tá ficando beleza, viu, rapaz Mas menino Ficou na hora, ficou, ficou, ficou com certeza Solta esse negócio aí, Samurai, solta, rapaz, solta Aceitado É estoura em todo o Brasil, filósofa de dois A resenha estourada em todo o Brasil Alô de Diego do Pico, já que você vê, tamo junto, hein Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Lá da onde você tá, daquele lugar que tô me falar Aonde você senta, aonde tu sobe, aonde tu desce e rebola Aonde você senta, aonde tu desce, aonde tu pole e rebola Lá da onde você tá, é no baile da gaiola Ai, me solta, porra É estoura em todo o Brasil, filósofa de dois Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, daquele lugar que tô me falar Aonde você senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola Sabe aonde você tá, é no baile da gaiola Vem de ladinho, 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 ladinho Vem de ladinho, ladinho, ladinho Ai, me solta, porra Vem de ladinho, ladinho, ladinho Vem de ladinho, ladinho, ladinho Vem de ladinho, ladinho, ladinho Ai, me solta, porra Vem de ladinho, ladinho, ladinho Vem de ladinho, ladinho, ladinho Vem de ladinho, ladinho, ladinho Ai, me solta, porra Marca o Jeco, me solta, galinho Ê, galinho, tem moza no galinho A próxima vez que eu te puxando, Marca o Jeco Não vou te fazer mais não, viu, galinho Galinho tem moza esse, hein, menino Mas menino, é estouro em todos os paredões Vem filóso paredões, é pura resia Samurai, Samurai Eu maestro tecladiz e estouro em todo o Brasil, hein menino Já pipou, papai Samurai, arrumar uma... Acabou a música, menino Mas menino, manda a foto Mas menino, manda a foto, é baguzeco Bora fazer um sorriso pra essa galera, baguzeco Coitado! Telefone de contato, é o 073-8201-3121 É o número do sustento, é baguzeco É, olha isso Beijo ardente como o sol Seu abraço quente é meu lençol O tempo não passa sem você Onde o que custar eu te espero Quando eu te encontrar só quero A paz da vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ser você Amor, não importa seja onde for Tudo que você se já me vê Também sinto amor como você Não importa seja onde for Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Amor virou carnaval Com você nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor pede bis Pronta mão e sem raiz Prometo te amar e ser feliz Amor virou carnaval Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você se já me vê Também sinto amor como você Não importa só o tempo a dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Nosso amor é especial Amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Com você nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor pede bis Pronta mão e sem raiz Prometo te amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Amor virou carnaval Com você nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor pede bis Pronta mão e sem raiz Prometo te amar e ser feliz Ai, Macuzeco Eu prometo te amar, meu galinho Tô desgramado Chora não, Macuzeco Galinho apaixonado, a Maria Uh, Caipado Música nova, Macuzeco Música nova, Macuzeco Ei, rapaz Essa com certeza é pra estourar nos paletões Mas é menino Coitado Lá no baile funk Ela chama atenção Com seu jantinho curtinho Empinando o popozão 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 Abrindo e feitando Ela gosta de emoção Empinando o popozão Com seu jantinho curtinho Ela gosta de emoção Empinando o popozão Empinando o popozão Abrindo e feitando Ela gosta de emoção Empinando o popozão Empinando o popozão Com seu jantinho curtinho Ela gosta de emoção Vai, Macuzeco Deixa eu cantar direito Calando a feitão Oh, meu Deus do céu Macuzeco, Macuzeco Bora levar o trabalho a sério Meu galinho Coitado Lá no baile funk Ela chama atenção Com seu jantinho curtinho Ela empina o popozão Lá no baile funk Ela chama atenção Com seu jantinho curtinho Empinando o popozão Empinando o popozão Empinando o popozão Abrindo e feitando Ela gosta de emoção Empinando o popozão Empinando o popozão Com seu jantinho curtinho Ela gosta de emoção Empinando o popozão Empinando o popozão Com seu jantinho curtinho Ela gosta de emoção Empinando o popozão Empinando o popozão Com seu jantinho curtinho Ô, Macuzeco As meninas vão gostar dessa musiquinha, hein, Macuzeco Essa vitor boa, viu, Macuzeco Oh, que tá? Como é que é que eu não sei que as meninas abrem frente, Macuzeco Dança aí, meu galinho É história em todo o Brasil Filhão de paredões, hein, menino É pipo, rapaz Mas menino Ela é muito contada, Macuzeco É o 73-982-17 É o número do sucesso, né, Macuzeco Ih, coitado Ih, macuzeco Música nova, hein, Macuzeco Com certeza vai ser mais um estouro, menino Ih, coitado A luz é de ver, tamo junto, rapaz Corugiu, tá que se tinta, tamo junto e misturar também, negão A cabia assaiadinha, chama a atenção Dando surrado de bunda, em cima do paredão Os panos ficam louco Mas o seu popô, grazão Ela desce, ela sobe Quem pina o popazão 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 Ela desce, ela sobe Se mata o paredão, Macuzeco E ela desce, ela sobe Mexendo o popazão Ela desce, ela sobe Mexendo o popazão Ela desce, ela sobe Mexendo o popazão Oi, Macuzeco Gabi assaiadinha, essa menina E a menina, Macuzeco E aquela menina, Macuzeco Doida A Gabi assaiadinha Chama a atenção Seu burro surra de bunda E se mata o paredão Seus manos ficam louco Com o seu popô, grazão Ela desce, ela sobe Quem pina o popazão 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 Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela sobe, vai Ela desce, ela sobe, e que manda um pouco as mãos Ela desce, ela sobe, e que manda um pouco as mãos Ela desce, ela sobe, e que manda um pouco as mãos Ela desce, ela sobe, só na sua braz, só no negócio a paz Um abraço, um esperto, mais um dia, um C3, um Manaus e Rubim Com certeza é de todo, né, Kiki? Ah, eu sou C3, um pipoco, rapaz, tamo junto Rairo e C3, é muita galera, rapaz, tamo junto, rapaz Uh, doitado, ai pai, pai Estou, menino, ai pai, pai Bacuzé, com bacuzé Mas menino, alô Alisson C10, de Bruno Mix, Jusce Gravações, é estou Bacuzé, com bacuzé I love you Bacuzé, deixa eu levar o trabalho sério, bacuzé Sei que você não aguenta novinha, sei que você não aguenta pressão Tá querendo até se esgonder, mas o sol de um somou da tensão Sei que você não aguenta novinha, sei que você não aguenta pressão Tá querendo até se esgonder, mas o sol de um somou da tensão Olha pra trás empinando o bumbum Olha pra trás empinando o bumbum Sola esse negocinho, sola aí rapaz, sola, sola Um abração especialmente menino Pra minha fala, joias do cabelo é dele, estourado em todo o Brasil Tamo junto hein menina, é pipoco rapaz Doitado Sei que você não aguenta novinha, sei que você não aguenta pressão Tá querendo até se esgonder, mas o sol de um somou Jogue mais, jogue mais, jogue mais, acho que a gente vai mandar um abraço Tenta essa galera massa pra todo aquele apoio, total pra gente, né Marco Zé? Não pode esquecer, né Marco Zé? Um abração rapaz, sadinho e CDs Com moral rapaz, com certeza é história de todo o Brasil rapaz É pipoco menino Reggae remix né, tem CDs com moral, reggae remix menino Com certeza é pipoco, busca CDs Estourado tamo junto, DJ Bruno Mix Zézinho do CDs, saldo de CDs, essa galera massa rapaz Buscar os CDs, tornar os CDs É pipoco em todo o Brasil rapaz Alex tem o 10, André tem o 10 Muita gente já vai estar nos CDs Com moral de Léo, tamo junto hein menina Jogue mais, vai! Olha pra trás empinando o bumbum 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 Sola menino Sola esse negócio aí rapaz, sola rapaz Invasão da roça doira, tamo junto hein, menino, é história em todo o Brasil Com certeza é pipoco, em todo o quarental E nosso quarental é doido, é pura racenha, rapaz Coitais Nada é curto de contato É sete três, nove, oito, dois, dezessete, quinze, sete e sete Falta a música pra galera, continuando o desgramado Like, like